Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 29 de dezembro Levando para vocês os seguintes destaques Bolsonaro não demarcou terra indígena em dois anos Presidente diz que vai vetar venda de terra para estrangeiros A AGU comemora resultados da Força-Tarefa em defesa da Amazônia Feliz Natal, cidade de Mato Grosso que nasceu do agronegócio CNA estima crescimento de 3% para o PIB do agronegócio em 2021 E o governo federal autoriza a inclusão de ferrovia de Mato Grosso do Sul no PPI Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade Agrojangada, lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade Número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo A Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia com cara de verão nessa terça-feira Em Dourados e região O dia começa com sol, mas as nuvens aumentam ao longo das horas Possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite O calor bate nos 34 graus O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade Também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 GECOM Energia Empresa especialista em energia solar em propriedade rural Instale uma usina solar em sua propriedade e gere sua própria energia Parcelamento em até cento e vinte vezes com as melhores taxas do mercado Solicite o orçamento sem compromisso Que enviaremos um técnico especializado até você Atendimento em todo o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná Ligue 673453 3148 ou Watts 6799819 7319 GECOM Energia Energia limpa e inesgotável A um passo de você Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços O Fribon de Ponta Porã pagou 250 reais pela rouba do boi gordo com 30 dias No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna A 260 reais à vista Vaca gorda A 240 reais no Fribon E a 245 no Brasil Global Em dourados no disponível Saca de milho a 62 reais E a de soja continua a 135 Informou a GD Corretora Vai construir ou reformar? A nível materiais de construção tem tudo o que você precisa Do básico ao acabamento Sempre com melhor preço e qualidade Seja no sítio, chácara ou fazenda A nível entrega para você em Dourados e toda a região Então você amigo da cidade ou do campo Que precisa construir ou reformar A nível está pronta para te atender Nível materiais para construção Degrau a degrau com você Rua Potreirito 2115 Jockey Club Fone 3424 4008 O melhor para a lavoura É ter singenta pra ajudar A marca da qualidade É singenta, vamos usar Proteção para o cultivo Tranquilidade no colher Singenta é lucro certo Que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo Prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Em dois anos o governo Bolsonaro não demarcou nenhuma terra indígena Trata-se da pior marca desde o fim da ditadura militar Ao lado de Michel Temer em seu mandato Fernando Henrique Cardoso com 145 demarcações Fernando Collor de Melo com 121 E Lula com 79 São os líderes em demarcações Dilma Rousseff também fez poucas demarcações de terras para índias Procurada a Fundação Nacional do Índia FUNAI não respondeu Porque não demarcou nenhuma terra indígena nesse governo Limitando-se a dizer que não é contra demarcações Mas sim contra irregularidades nesses processos praticados Por governos anteriores Desde que foi criada em setembro de 2019 A Força-Tarefa em Defesa da Amazônia Da Advocacia Geral da União, a AGU Ajuizou 114 ações civis públicas E cobrou mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais De infratores ambientais Os processos são movidos contra cerca de 230 acusados Pela devastação de 135 mil hectares da Amazônia Legal Nos estados de Mato Grosso, do Pará, do Amazonas, de Roraima De Rondônia, do Maranhão e do Acre Com base nessas ações A Justiça já determinou o bloqueio de bens e valores De mais de 776 milhões de reais De grandes desmatadores Os valores bloqueados são garantia Para a futura execução da sentença Para evitar que os réus se desfaçam do patrimônio E alegue que não pode executar o projeto de recuperação Então, a Justiça bloqueia esses bens que ficam como garantia Explicou a Procuradora Federal Gabriela Aires Furtado Integrante do grupo Feliz Natal Além de ser a expressão mais usada no dia 25 de dezembro É também um dos nomes mais inusitados Entre os 5.570 municípios brasileiros Essa cidade de Mato Grosso Nascida da migração de pessoas do sul do Brasil Em busca de terras para trabalhar na Amazônia É jovem Tem 25 anos Mas já era área de produção desde os anos 1970 Quando era um distrito do município vizinho de Vera E sim, nome da cidade surgiu por causa do Natal Mas foi de comemoração frustrada Tudo começou no dia 23 de dezembro de 1978 Quando trabalhadores de uma fazenda da região Onde hoje é a cidade Voltavam para casa para as comemorações natalinas Para chegar de Vera e Sinop Cidade onde viviam Era necessário passar por uma longa estrada de terra Só que na época de chuvas na região E o atoleiro impediu o prosseguimento da viagem Com isso Os trabalhadores precisaram passar a véspera de Natal No local até a chuva diminuir Como lembrança Um dos trabalhadores entalhou em uma árvore A frase Feliz Natal Virando assim um ponto de referência na região E foi em novembro de 1995 Que o distrito de Vera Virou o município chamado Feliz Natal O presidente Jair Bolsonaro afirmou em transmissão semanal ao vivo nas redes sociais Que irá vetar o projeto de lei que facilita compra, posse e arrendamento de propriedades rurais no Brasil Por pessoas físicas ou empresas estrangeiras Caso seja aprovado esse projeto pelo Senado Pelo Congresso Você acha justo vender terras para estrangeiros? Se você vender terra para estrangeiros Ele nunca mais vai revender para ninguém Vai ser território dele Afirmou o Bolsonaro Não pode acontecer isso no Brasil Passou no Senado Vai para a Câmara Se a Câmara aprovar Tenho o veto meu Aí o Congresso vai derrubar ou não o veto Falta patriotismo para nós Não podemos permitir que o Brasil seja comprado Acrescentou o Bolsonaro O projeto de autoria do senador Irajado Tocantins Indica que a aquisição de terras por estrangeiros Deverá ser limitada a 25% do território dos municípios E ocorrerá mediante o cumprimento de sua função social O texto foi aprovado de surpresa pelo Senado na semana passada E enviado à Câmara dos Deputados para análise 2020 foi um ano importante para a produção agropecuária do Brasil E de seu papel na evolução da economia e da sociedade do país A garantia do alimento de qualidade para os brasileiros E os clientes internacionais do Brasil Foram positivas Como explicou o superintendente técnico da CNA A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária Bruno Luque E essa situação foi mais uma forma de reforçar a competência E o comprometimento dos produtores brasileiros Apesar de atípico, em 2020 O crescimento do agronegócio foi robusto 9% Para 2021 No horizonte estão melhorias previstas na comunicação do agronegócio brasileiro Na discussão e avanço das políticas públicas do setor No crédito e nas tratativas sobre um plano plurianual para a agropecuária brasileira O que traria mais possibilidade de planejamento ao produtor Além do melhor e mais justo Acesso ao crédito e da mitigação dos seus riscos A CNA estima crescimento de 3% para o PIB do agronegócio em 2021 E a safra de grãos em 300 milhões de toneladas Os Ministérios da Agricultura e da Justiça e Segurança Pública Realizaram durante o período de 13 a 18 de dezembro As operações Ronda Agro 2 e Oros no estado de Mato Grosso Com o objetivo de coibir o comércio e o uso de defensivos agrícolas irregulares Com princípios ativos proibidos no Brasil E produtos contrabandeados de vários países vizinhos Ao todo foram apreendidos 275 litros e 10.949 quilos de defensivos agrícolas irregulares Durante fiscalização em seis empresas, 40 fazendas, uma indústria E em um veículo transportador em trânsito Nos municípios de Primavera do Leste, Pochorel, Campo Verde, Paranatinga, Rondonópolis, Itiquira e Pedra Preta Auditores Fiscais Federais Agropecuários e Fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA Lavraram 29 autos de apreensão e 28 autos de infração Totalizando 57 autuações O governo federal autorizou a inclusão de duas ferrovias do PPI O Programa de Parcerias de Investimento A Malha Oeste, de 1.973 quilômetros de linhas Grande parte em Mato Grosso do Sul Foi inscrita no programa para ser relicitada E a Malha Sul, de 7.223 quilômetros, para ter o seu contrato com a atual concessionária Prorrogado antecipadamente A Malha Oeste é controlada pela Rumo Logística A ferrovia passa pelos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul Em julho deste ano, a Rumo protocolou junto à ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres Pedido de adesão a processo de relicitação O que, na prática, significa a devolução da concessão De acordo com a Secretaria de Parcerias em Transportes do PPI A infraestrutura da Malha Oeste, que é a antiga noroeste do Brasil Encontra-se depreciada Os investimentos realizados, segundo o governo Estão em patamares insuficientes para a sua manutenção Acarretando perda da capacidade de transporte Velocidades abaixo do seu potencial E volume de carga transportado limitado Hoje, essa ferrovia faz apenas o transporte de papel e celulose De Três Lagoas para o Porto de Santos A retomada do projeto da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3 a UFN3 Termina mais um ano sem avanços Em fevereiro, a Petrobras anunciou um novo processo de venda da fábrica localizada em Três Lagoas A previsão era de que as negociações tivessem fim em 2020 Mas os planos ficaram para o ano que vem O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruc Diz que a gestão estadual fica frustrada com mais um ano que o projeto não avança As obras da UFN3 tiveram início em 2011 Ela integrava um consórcio composto pela Galvão Engenharia, a Sinopec, uma empresa chinesa e a Petrobras Quando foi lançado, a indústria estava orçada em 3 bilhões e 900 milhões de reais O incêndio que atingiu a usina Rio Amambai começou na caldeira principal da unidade industrial E demorou 3 horas para ser controlado No local, apenas um funcionário precisou ser socorrido por ter inalado fumaça O fogo começou na caldeira principal da usina e passou para a esteira feita de borracha E se espalhou de forma rápida, o que dificultou o controle do incêndio A preocupação maior foi não deixar que o fogo chegasse nos tanques de etanol Nossa parceria não para A Wilton Peneus caminha junto ao produtor Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade Marcas de alto renome para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca Wilton Peneus, plantão de atendimento nessa quarentena No 981 22 8234 Avenida Marcelino Pires 283, Jardim Clímax Dourados O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Ministério da Agricultura divulga a vista de flores e plantas ornamentais Para apoiar o setor Momento Agro O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Publicou a instrução normativa 64 barra 2020 E disponibilizou no site A lista com mais de 1.800 espécies de flores e plantas ornamentais Introduzidas no Brasil O objetivo é reverter o quadro e apoiar o setor de flores e plantas ornamentais Que vem se recuperando após as dificuldades enfrentadas com a pandemia do coronavírus Que diminuiu significativamente a demanda E fez com que os produtores descartassem parte da produção Com a catalogação das espécies em uma lista oficial O Ministério procura garantir maior segurança jurídica Para a produção, exploração comercial E promoção da inovação de flores ornamentais no país A lista de espécies ornamentais é resultado de um trabalho extenso do mapa Responsável pela elaboração, publicação e revisão Fazem parte desta listagem plantas como orquídeas, cactos, begônias e palmeiras, entre outras Muitas dessas espécies são comuns em diversos estados Mas a maioria é originária de outros países O diretor de inovação do mapa, Kleber Soares Disse que a atualização da lista é uma grande conquista para o setor de flores e plantas ornamentais O Brasil dá um salto em termos de regulamentação, segurança jurídica E esse é um marco legal que dá suporte à promoção da inovação no setor de flores e plantas ornamentais A atualização da relação das espécies é importante para as atividades de ciência, tecnologia e inovação Realizadas com espécies exóticas que não são nativas do Brasil E não estão sujeitas ao cadastro criado pela lei de biodiversidade Essa legislação dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético Sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado E sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade Com 8.200 produtores, 15.000 hectares de áreas cultivadas E mais de 3.000 variedades produzidas em todo o Brasil O mercado de flores e plantas ornamentais é responsável por 200 mil empregos em toda a cadeia Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor Momento Agro O Ministério da Agricultura, mais perto de você Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser Bom dia, adorados! Bom dia, região! Bom dia, região!